Gente, começando mais um vídeo de Horizon Chase Turbo apresentado por mim, Alice Kun seja muito bem-vindo peço desde já que você deixe o like que você se inscreva no canal bom gente, a pista agora aqui é céu rosado 4 voltas, 3.6 km amanhecendo é uma pista eu vou dizer que é difícil por causa das curvas dela ela é muito curta que fica mais difícil ainda a volta são 4 voltas vamos lá céu rosado vai eu tinha que bater tá me garantindo não acredito mano vamos lá vamos lá primeiro droga e fim sós de primeira igual a passada brother é porque a pista tá larga fosse estreita seria bem mais difícil gente obrigado por assistir deixa o comentário like ativa o sininho um abraço aos cavalheiros um beijo as damas fiquem com Deus se inscreva no canal se você não estiver inscrito siga-me no twitter facebook e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo o próximo vídeo